Olá, meus amores, meus queridos e amados. Quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais momentos de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e hoje nós teremos aula de linguagens. E aí, o que vocês acham que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar mais um gênero textual. E hoje nós vamos falar sobre textos expositivos de divulgação científica. Nossa, que nome difícil! Será que esse assunto é muito difícil? Nós vamos falar sobre a divulgação científica. Vamos ver como se fazer e o objetivo desse tipo de texto, certo? E, para começar, eu trouxe um vídeo para deixar bastante claro para vocês aí o que são esses textos de divulgação científica. Vamos assistir? Oi, tudo bem com você? Nessa videoaula, a gente vai falar sobre o texto de divulgação científica. Um tipo de texto muito importante para nossos estudos. Isso porque ele é baseado em pesquisas, ou seja, muitas das coisas que a gente estuda no nosso dia a dia, na escola ou aqui na Khan Academy, são baseados em pesquisas, em dados. São os textos de divulgação científica que têm a função de transmitir para a gente esses dados, essas pesquisas. As pesquisas, eles divulgam algum assunto científico. Para esse vídeo, hoje, eu trouxe para a gente, de exemplo, um texto de divulgação científica que fala sobre a Amazônia. A Amazônia é uma floresta bem grande na América do Sul, que tem sua maior parte no nosso país, lá no norte do Brasil. Vamos ler o texto que eu trouxe hoje, prestando atenção nos dados, no assunto que ele está trazendo para a gente, e depois vamos tentar analisá-lo e compreender o que faz dele um texto de divulgação científica. Bom, o texto começa desse jeito. A vegetação do bioma Amazônia se divide em três. Mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó. As matas de terra firme ficam mais no alto, portanto, não são inundadas por água. As matas de várzea representam áreas inundadas durante alguns períodos do ano. Já as matas de igapó ficam em um nível mais baixo, por isso, apresentam-se inundadas praticamente durante todo o ano. Bom, com esse textinho, a gente consegue perceber que o texto de divulgação científica é bem direto. A função do texto de divulgação científica é a de transmitir para a gente informações, dados, de maneira objetiva, de maneira clara. Além disso, o texto de divulgação científica trabalha sempre com dados que a ciência fornece. Ou seja, por mais que não sejam verdades incontestáveis, o texto de divulgação científica tem a função de apresentar para a gente assuntos científicos. Coisas que a ciência comprovou ou estudos que ainda estão se desenvolvendo, teses de pesquisadores, de professores, enfim. Bom, se a gente prestar atenção na foto do lado, a gente vai ver que existe uma grande área inundada por água. Essa foto é uma foto de uma região de igapó, lá na Amazônia. Com essa foto, a gente consegue perceber que o texto que a gente acabou de ler é verdadeiro, já que nele a gente compreendeu que a Amazônia é dividida em três tipos de mata. A mata de igapó é aquela que fica em um nível mais baixo. Essa foto é uma foto de mata de igapó, e como a gente pode ver, ela está inundada. Essa outra foto confirma ainda mais para a gente o que a gente acabou de ler no texto. Logo no comecinho, a gente tem a frase As matas de terra firme ficam mais no alto, portanto, não são inundadas por água. Essa foto é uma foto de uma mata de terra firme na Amazônia. E aí, como a gente pode perceber, como o texto de divulgação científica mostrou para a gente, ela não está inundada. Bom, nesse vídeo, a gente falou sobre os textos de divulgação científica. E percebemos que ele possui algumas características que o diferem de outros tipos de texto, como, por exemplo, poemas, manuais de instrução ou roteiros de teatro. Uma das características que a gente viu hoje sobre o texto de divulgação científica é que ele é bastante objetivo, ou seja, ele tem a função de transmitir para a gente informações científicas de maneira direta, de maneira clara. Uma outra coisa que a gente aprendeu hoje é que este tipo de texto precisa ser baseado em estudos, baseado em dados científicos. Por último, uma outra característica desse tipo de texto, que a gente tem que estar sempre atento, é que ele pode ser escrito por professores ou por pesquisadores, pessoas que têm a intenção de divulgar essa pesquisa para outras pessoas. Além disso, jornalistas também têm o costume de escrever textos de divulgação científica. Isso porque a função deles é justamente a de informar as pessoas sobre os assuntos que estão ocorrendo. Divulgar assuntos científicos faz parte do trabalho de um jornalista. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido o assunto desse vídeo. A gente se vê em uma próxima aula. Os textos de divulgação científica são aqueles que buscam compartilhar as informações pesquisadas e conceitos científicos a um público leigo, ou seja, a um público que desconhece ou pouco sabe sobre o assunto, ou seja, o objetivo do texto de divulgação científica é divulgar algo que foi cientificamente comprovado. E para isso, não é escrever qualquer coisa, como a gente viu, sobre o gênero textual de opinião. A gente vai falar sobre a nossa opinião e a gente busca dados, busca outros artigos de opinião para tentar embasar aquilo que a gente acredita. O texto de divulgação científica não é assim. O texto de divulgação científica é feito com base em estudos, com base em pesquisas. E aí, depois de você elaborar esse texto, onde você fez estudo, onde você fez pesquisa, fez experimentos, você quer compartilhar aquilo que você aprendeu. E para isso, você faz o quê? Produz um texto para que se divulgue aí o que você descobriu a respeito daquele tema. Sabendo que a gente vai falar com um público leigo, um público que desconhece o assunto ou pouco só sabe sobre o assunto. Então, a linguagem tem que ser mais simples. Nós não estamos falando de texto científico. Texto científico, a gente tem uma escrita mais complexa, vamos dizer assim. Nem todo mundo consegue pegar um texto científico, por exemplo, na área de medicina e vai conseguir compreender aquele assunto, só mesmo pessoas da área. Mas os textos de divulgação científica é diferente. Porque você vai divulgar aquilo que você descobriu com base em pesquisas e estudo. Então, você está divulgando para pessoas que são leigas, para pessoas que desconhecem o assunto ou pouco sabem sobre ele. Por isso que a linguagem, ela deve vir mais simples. E aí nós temos as características do texto de divulgação científica. Que características são essas? Primeiro, é importante a gente relembrar aqui que os textos de divulgação científica são aqueles que têm o objetivo de tornar público o conhecimento que foi produzido em diferentes segmentos da sociedade por meio da pesquisa. Produzem ciência, certo? E têm características próprias desse tipo de texto. Como, por exemplo, linguagem explicativa, didática, de fácil compreensão. E, por isso, mais superficial e abrangente. A gente pode utilizar até mesmo imagens para poder ilustrar e ficar mais fácil das pessoas compreenderem comunicação simples, objetiva e acessível. Uma vez que eu disse para vocês que é divulgação científica. Então, você está divulgando para um público. E esse público é leigo. Ele não sabe muito sobre esse assunto ou não sabe nada sobre esse assunto. Por isso, tem que ser simples, tem que ser objetivo e tem que ser também acessível. Necessitam de embasamento teórico. Você não vai escrever um texto de divulgação científica de forma aleatória. Eu acho que é assim. Não é isso, né? Tem que ter embasamento teórico. Você tem que sustentar aquilo ali que você está dizendo. Com base em quê? Em dados, né? Resultados aí da pesquisa. Apresentam ideias, procedimentos, descobertas e resultados, né? E possuem um caráter explicativo, porque está explicando sobre o tema. A depender do texto, é possível também que haja a presença da linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal, pró? É a utilização de imagens, de fotos, ilustrações, gráficos, certo? Isso é a linguagem não verbal. Então, além da linguagem verbal, que é a parte escrita ali, né? Você também pode fazer uso da linguagem não verbal. Até porque a gente vai estar fazendo com que essa comunicação seja mais simples, mais acessível, objetiva e didática. Então, vai ficar mais fácil aí desse leitor compreender o texto. E, além dessas características que a gente viu, que o texto de divulgação científica tem, também há uma estrutura de texto, né? Para esse tipo de texto de divulgação científica. Se você pega uma fábula, existe uma estrutura. Se você pega um poema, tem uma estrutura para fazer um poema, um cordel, né? Tem uma estrutura de texto próprio. E o texto de divulgação científica também apresenta uma estrutura que deve ser seguida, né? Como todo texto, né? Dissertativo ou narrativo, vai apresentar uma introdução, deve prender a atenção inicial do leitor logo ali no início e situar o leitor a respeito do tema, preparando ele para que ele possa compreender aí o desenvolvimento dessa leitura, certo? Então, logo na introdução, se prende a atenção aí desse leitor, situa esse leitor para que ele esteja preparado para o desenvolvimento da leitura. Aí nós vamos para a segunda parte, que é o desenvolvimento. No desenvolvimento, deve apresentar as novas informações, explicá-las e embasá-las cientificamente, né? Com base em dados, comprovações aí através de procedimentos, experimentações, a fim de que o leitor, ele possa se apropriar desse conhecimento, mesmo que ele não seja especialista na área. E, por fim, a conclusão, onde devem ser apresentados os resultados alcançados aí no desenvolver do texto, né? Vamos analisar um texto de divulgação científica, vamos lá? O texto que nós vamos ler é o texto Verde Energia. Olha só. Pare um segundo para pensar sobre as fontes de energia que você conhece. Lembrou das usinas hidrelétricas, da captação de energia solar e até da força dos ventos? Pois agora vou falar de uma coisa que você nem imagina que possa gerar energia. Capim. Uma espécie de origem africana, o capim-elefante vem despertando a atenção de cientistas e produtores como matéria-prima para fazer um combustível eficiente e amigo do meio ambiente. O capim-elefante é uma alternativa tanto ao uso de combustíveis fósseis, como carvão mineral e óleo diesel, quanto às biomassas. Já tradicionalmente utilizados para a geração de energia elétrica ou produção de biocombustíveis, como a cana-de-açúcar e espécies florestais. Garante a engenheira Márcia Mitiko Onoyama, da Embrapa Agroenergia. A espécie recebeu esse nome devido ao seu tamanho. Com apenas 90 dias de idade, ela pode passar de 2 metros de altura. Essa planta, trazida para o Brasil com a função de alimentar o gado, adaptou-se muito bem aos nossos solos e clima e pode ser facilmente cultivada, gerando até duas safras por ano. Vicente Mazzarella, engenheiro de Minas e Metalurgia do Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paulo, contou à CHC que o principal uso do capim-elefante é a produção de energia térmica por meio da queima de biomassa, literalmente fundo lenha na fogueira. O capim pode ser compactado e transformado em lenha ecológica, o que facilita a queima e a estocagem. Entre seus outros usos, estão a produção de etanol celulósico, pelo processo de extração e fermentação do açúcar da celulose e a transformação em energia termoelétrica quando usado para abastecer caldeiras e gerar vapor que movimenta turbinas e aciona geradores. As vantagens do capim-elefante não estão apenas na eficiência energética da planta. Essa gramínea pode ser plantada mesmo em solos pobres, em nutrientes e, além disso, recupera com o tempo os solos degradados, afirma Vicente. A disponibilidade de energia é uma preocupação crescente em todo o mundo, assim como as agressões ao meio ambiente que a produção de energia pode causar. Neste contexto, o capim-elefante é uma alternativa eficiente e limpa. Do capim-elefante pode vir ao menos parte da energia complementar necessária, evitando a ampliação do uso de petróleo e derivados, aposta Márcia. Matéria publicada em 4 de 3 de 2015, 4 de Márcio. E aí a gente vai problematizar aqui um pouquinho. Que tipo de texto você acha que é? É um texto narrativo, publicitário? É um texto informativo? Seria um texto informativo, né? Uma vez que se faz aí, presente, a presença de um texto de divulgação científica, onde o objetivo é informar, divulgar. Quem você acha que seria o autor de textos como esse? Quem é que pode escrever esse tipo de texto de divulgação científica? Como a gente viu lá no vídeo, pesquisadores, professores e até mesmo jornalistas podem escrever esse tipo de texto, né? Quem lê um texto desse tipo, lê pra quê? Pra que a gente lê um texto de divulgação científica? A gente lê esse tipo de texto pra gente aprender sobre esse conteúdo, né? Pra gente se informar também. Mas, mas aprender, né? Qual é o objetivo desse tipo de texto? Pra que que ele serve? Ele serve pra informar, né? A população sobre um novo conhecimento ali que foi descoberto com base nas pesquisas, né? Qual o tipo de linguagem que é utilizado pelo autor? É uma linguagem culta, né? Não é uma linguagem popular. Porém, embora se trate de um texto que obedece a norma da linguagem padrão culta, né? É uma linguagem simples, né? Onde qualquer pessoa que ler o texto vai compreender aí o que que o autor desse texto, ele quis passar. Além do texto escrito, que outros recursos são utilizados pelo autor para tratar do tema. Por que o autor utilizou esses outros recursos? Ele tem qual função do texto? Que outro recurso foi que o autor, ele utilizou? Ele utilizou aqui a imagem, né? A imagem chama a atenção do leitor em relação aí ao texto, né? Ele apresenta já que planta é essa, né? Esse capim elefante, como é que ele é e ele dá um breve resumizinho aí na foto, né? Aí, ó, o capim elefante é uma boa alternativa para quem deseja produzir energia sustentável. Então, enriquece bastante o texto dele aí. Hoje nós aprendemos o que é um texto de divulgação científica, né? Nós vimos que um texto de divulgação científica é um texto, são textos, né? Que tem como objetivo tornar público conhecimento produzido por diferentes segmentos da sociedade. Por meio de quê? Por meio da pesquisa, né? Eles produzem, esse texto de divulgação científica, ele é feito por pessoas que produzem a ciência. E aí, eu trouxe para vocês o quê? Que o texto de divulgação científica é um texto expositivo, ele utiliza um padrão de linguagem formal, porém simples, né? Transmite conhecimentos de natureza científica, divulga informações relacionadas à descoberta científica de maneira acessível ao público em geral e apresenta uma estrutura específica, né? Com desenvolvimento, com introdução, desenvolvimento e conclusão. E, para concluir aí, esse assunto eu trouxe um vídeo para vocês que vai falar como são criados aí os textos de divulgação científica. Vamos lá? Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos falar um pouco sobre o processo de divulgação de dados, informações e resultados de pesquisas científicas para o grande público. O nome desse processo é Divulgação Científica. Nós vamos ver o que a gente procura para fazer um texto nesse sentido. Mas, primeiro, o que é pesquisa científica? Pesquisa científica é um empreendimento em busca de respostas significativas a uma questão ou a um problema. Exemplo, um novo vírus que causa doença em populações humanas. É preciso uma pesquisa para entendê-lo e descobrir a melhor forma de combatê-lo. Envolve o trabalho de muitas pessoas, a leitura de fontes bibliográficas a respeito do assunto ou de problemas similares, a aplicação rigorosa de métodos científicos e a observação atenta e honesta dos dados e resultados dos experimentos. Uma vez feita a pesquisa, a gente precisa compartilhar os resultados com o mundo. Todo o processo de divulgar dados científicos recebe o nome de divulgação científica? Não. Na verdade, existem duas grandes opções de compartilhamento, para os pares e para o público geral. Para os pares, isso é, para os outros cientistas, com um público muito específico, ela recebe o nome de comunicação científica. Já para o público geral, ela recebe o nome de divulgação científica. A função da comunicação científica é contar da maneira mais precisa e específica àquilo que foi feito. As suas formas mais adequadas são os artigos científicos. Artigos, dissertações, teses, monografias, relatórios científicos, estudos de casos. Precisam cumprir regras rígidas e têm uma forma mais fixa. Possuem introdução, corpo do texto ou texto principal, conclusões, além de apresentarem título, nome do autor, agradecimento, resumo, palavra-chave, referência bibliográfica, estúdio anexos, além de um grande etc. Quem escreve a comunicação são os próprios cientistas. O que a divulgação científica faz? Ela faz uma espécie de tradução. Ela pega os dados da linguagem ultra-especializada utilizada pelos cientistas e recodifica numa linguagem não especializada, acessível a uma audiência muito maior, ao público que vai se beneficiar das possibilidades abertas pelas descobertas. Suas formas são todas as formas da comunicação social. Matérias de jornal, reportagens, vídeo, blog, podcast, verbete de enciclopédia colaborativa. Quem escreve a divulgação são os comunicadores, jornalistas, redatores, escritores, roteiristas. As regras estarão de acordo com a função de cada um dos textos. Nesses textos, vão ser usadas as técnicas, os processos, os recursos, os procedimentos que esses gêneros se utilizam. Como a gente produz um texto de divulgação científica? Quando a gente vai divulgar, precisa encontrar as informações mais relevantes de cada pesquisa. Como a gente vai apresentar cada um desses dados? Depende da função do texto que a gente está produzindo. Vamos começar com algo que todas as pesquisas têm, o objeto. O que é o objeto? É aquilo que está sendo estudado. Vamos dar uma olhadinha no objeto de alguns textos de divulgação científica. Eu vou esperar um segundinho se você quiser pausar e ler com atenção, tá bom? Pronto. Aqui no primeiro texto, a gente vê o tamando aí, que está no título da página que apresenta o vídeo, mas não na imagem do frame que a gente está vendo. No segundo texto, são os comportamentos determinantes para o ganho de peso entre crianças e adolescentes. Está na introdução. No terceiro texto, é o impacto da gravidez precoce na educação, alfabetização e no mercado de trabalho. Está no segundo parágrafo. E por fim, no quarto texto, é a esquistossomose. Está no título do episódio do podcast e na descrição. Porque a mesma informação não está sempre no mesmo lugar. Vai pensando nisso. Enquanto isso, quais são as outras informações relevantes que a gente pode procurar sobre um estudo para colocar num texto de divulgação científica? O objeto de pesquisa, que a gente já viu, que é aquilo que foi estudado. Outra coisa é o problema a ser enfrentado, que é uma derivação do objeto. Algo que desafia nossa tranquilidade no planeta. Pobreza, aquecimento global, doenças, extinção de flora e fauna. Dados sobre o objeto, como números, porcentagens, quantidades, tamanho, peso, descobertas, um conhecimento novo que ainda não sabíamos. Quem fez? Os cientistas responsáveis pela descoberta ou cientistas que estudam esse assunto há muito tempo? como foi feito? Os métodos utilizados, as experiências realizadas, onde foi feito? Os lugares, países, regiões, onde foi feita a pesquisa e as áreas de conhecimento que a pesquisa envolve, como a infectologia, a astrofísica, a biologia, a linguística. Eu tinha feito uma pergunta antes. Por que todas essas informações não estarão sempre no mesmo ponto do texto que a gente vai produzir? Porque depende da função do texto ser produzido. Reportagem de jornal, por exemplo. Jornal é um texto escrito que tem a função de manter um determinado público informado, em geral, um público mais adulto. Podcast ou vlog. Um podcast ou vídeo pode ser direcionado tanto a adultos quanto a crianças, jovens, estudantes. Tem, em geral, uma linguagem mais leve, mais apoiada na fala e pode usar muitos procedimentos emprestados das narrativas audiovisuais. Pode ser um texto de conscientização, que tem a função de divulgar os benefícios e a importância de um novo conhecimento para ambas faixas do público que podem não estar convencidas ou não saber desse novo conhecimento ainda. Um verbete de enciclopédia colaborativa que tem a função de manter um acervo de fácil acesso para que qualquer pessoa possa consultar. Por fim, onde essas informações vão? Se vai no título, no lead, no destaque, no corpo do texto, em qual momento do roteiro? depende da forma do texto que a gente vai produzir e também do objetivo que a gente tem ao divulgar. Essa foi a aula sobre como são criados os textos de divulgação científica. Agora que você já sabe, que tal você escolher um dos seus assuntos preferidos e escrever uma reportagem? Bom, gente, hoje nós estudamos sobre o texto de divulgação científica. A gente já sabe que os textos de divulgação científica são aqueles textos que têm por objetivo tornar público um conhecimento que vai ser produzido nos diversos segmentos da ciência, por meio de que? Da pesquisa. E é interessante a gente falar também sobre os suportes que são mais utilizados para fazer esse tipo de divulgação de texto, certo? Que são o quê? Revistas, jornais, esses jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão, internet, podcast, vídeos, no YouTube, hoje a gente já tem muito também, na televisão tem alguns canais que servem para esse tipo de divulgação científica também, que se faz no jornal, ou um programa também pode ser utilizado para fazer algum tipo de divulgação científica, com a própria internet, onde a gente tem blogs, tem sites, que também servem para que se realizem esse tipo de divulgação científica, certo? Bom, agora vocês vão pegar o seu percurso pedagógico, ler direitinho, ver as orientações foram dadas pelo seu professor, pela sua professora, realizar essa atividade com muito cuidado, com muito capricho que deverão ser devolvidas às escolas de vocês. Se vocês sentirem algum tipo de dúvida em relação a esse assunto e quiser assistir essa aula novamente, vocês podem acessar o nosso canal da Seduc de Feira de Santana, o nosso canal lá no YouTube, certo? E vocês podem estar assistindo essa aula quantas vezes vocês quiserem aí até que vocês possam compreender o conteúdo direitinho. Não só essa aula, mas as outras aulas também estão disponíveis lá na nossa playlist do quarto ano anulativo 2021. Certo? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Esse nosso primeiro momento está encerrando agora, tá? Mas daqui a pouquinho a gente volta com o nosso segundo momento, com mais uma aula aí pra que a gente possa aprender aí bastante no dia de hoje. Certo? Beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.